Música Olá está no ar o Minuto Líder Rio Branco e 15 de Piracicaba Resende Celan empataram por 2 a 2 neste domingo no primeiro jogo da decisão da Copa Interior de Futsal Feminino Sub-21 A partida foi realizada no ginásio do Ipiranga em Americana Invicto e dono da melhor ataque e a melhor defesa da competição o time Piracicaba decidirá o título em casa O duelo deve ser confirmado para a próxima quinta-feira às 8 horas da noite no ginásio do esporte do Parque Presoto Em caso de igualdade na soma dos resultados o vencedor será decidido na prorrogação quando 15 jogaria novamente pelo empate para levantar a taça Com uma corrida de 3 horas de duração a Copa CPA de Enduro se encerrou no sábado a temporada de estreia no autódromo do esporte clube Piracicaba de Automobilismo No primeiro ano, com mais de 60 pilotos disputando a final a última prova cumpriu o que prometeu uma briga acirrada nas duas categorias participantes tubular e turismo vencidas pelo piloto Axe Biruel e pela dupla Rodrigo Stefanini e Rodrigo Udobro, respectivamente O título de campeão sul-americano já está no currículo do lutador Jampa Depois de ficar com o vice-campeonato em 2015 o Piracicabano conquistou a medalha de ouro na última edição do torneio continental disputado de 30 de novembro a 3 de dezembro em Foz do Iguaçu, no Paraná Na decisão da categoria Full Contact Jampa venceu por pontos o argentino Joaquim Cronel em duelo equilibrado decidido apenas no último round quando o atleta da equipe Shock D derrotou o rival com autoridade Eu sou o Reinaldo Diniz e essa foi mais uma edição do Minuto Líder